Amigos do seu programa Balanço Geral, a nossa equipe saiu de Santa Helena, aqui para a zona rural do município de Santa Helena. Alguns povoados que a gente ainda não tinha andado na administração do governo de todos. Como em todos os outros povoados que tem obras da prefeitura, aqui as obras estão inacabadas. A escola está desse jeito há muito tempo parada. O prefeito prometeu, veio, aqui prometeu para a comunidade, começou as obras e está assim, paralisada. Foi deixada só as pilastras com esse tipo de material que a gente observa, que foi até colocado agora há certo tempo, mas que a gente observa que a obra está paralisada. E a gente espera que ele termine de concluir, porque a comunidade aqui realmente precisa da obra, precisa da escola. O prefeito veio aqui, prometeu e como todas as escolas, todas as obras da zona rural do município de Santa Helena, essa aqui está paralisada. Ficou só nas bases e também aqui, nesse negócio aqui, que é o aterro que colocaram. O material está colocado aqui e a gente observa que isso aqui faz um bom tempo que está parada aqui a obra do povoado Cravo. Essa aqui é mais uma obra, até quando? A gente espera quando é que o prefeito vai concluir a obra aqui do povoado Cravo. Então, essa é uma escola deixada aqui pelo governo de todos, a gente observa aqui que está deixada assim, dessa forma. Agora, eu não sei onde é que ele está trabalhando, porque aqui no povoado Cravo, a escola que ele começou, a única obra que ele começou aqui no povoado Cravo, está assim, paralisada. paralisada, está certo? Cadê a placa? A placa está tirada daqui, porque tem sempre essas obras, elas têm as placas que indicam o valor da obra, o prazo, o começo da obra, o prazo de término da obra. E aqui, na escola do povoado Cravo, essa placa não existe. Mais uma maneira de enganar a população. Nelson Costa, programa Balanço Geral. Agora nós vamos para o povoado Goiabau. Goiabau.